Jovens e adultos de comunidades de Lauro de Freitas são contemplados com cursos de tecnologia de nível 1 e 2 por meio do projeto socioambiental Ilhas. Eles reutilizam materiais eletrônicos descartados em acupontos da cidade. Nós somos pioneiros na coleta seletiva do lixo eletrônico aqui em Lauro de Freitas. Iniciamos em laboratórios de escolas, incentivando os alunos a coletarem os eletrônicos que estavam em desuso em suas residências, no bairro, e esse material foi utilizado como matéria-prima na sala de aula. E o que não foi utilizado, nós iniciamos um trabalho de conscientização, mobilização, capacitação com alunos de comunidades para que eles iniciassem a profissão de empreendedores ambientais. E hoje nós temos alunos que estão dedicados, já estão capacitados, estão motivados a trabalharem nesse segmento. O projeto leva alunos de Lauro de Freitas a uma possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho e ter um caminho de sustento. O pequeno André já entende a importância do projeto na sua vida. Bom, eu venho da comunidade de Vida Nova, lá em Jardim Castelão. Aqui eu estou aprendendo muitas coisas, tipo como entrar no Excel, coisas que eu não sabia, o Word mesmo, quando a gente está trabalhando ali agora, e várias outras coisas que o professor tem ensinado a gente, como montar também computador. Tem pessoas da minha idade que não sabem o que é o Excel, não sabem fazer uma planilha, e aqui eu já aprendi. Além disso, eles reconhecem a importância de reutilizar os materiais e têm um recado para você. Você que está em casa, se conscientiza que o planeta tem um limite de produção, então faça o descarte correto do lixo, ajude. Os ecopontos estão espalhados pela cidade, e se você deseja realizar o descarte regular do material, confira em lftv.com.br os locais apropriados. E aí E aí E aí E aí Obrigado.